Em momentos antes da grande batalha de Waterloo, decidido a motivar suas tropas, Napoleão bradou sua espada e gritou Esté no ar mais um Insanité Politique da Semana Moleque, eu arrepia até o c... do meu ânus Apresento agora um novo Brasil Foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos Grande avanço na área do saneamento básico Exemplo na geração de energia Apoiamos a vacinação Sem qualquer caso de corrupção Um dos melhores destinos para investimentos Temos tudo o que o investidor procura Como você quebrou esse cano aí atrás? Cano, velho Nossa, que desgraçado O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Bolsonaro reeleito é o que o povo mais quer ver Basta ter fé que o Brasil vai pra frente Deus escolheu, Bolsonaro presidente Santa mãe do céu Moleque do caralho, filho de uma puta Vagabundo Bolsonaro mentiu E mentiu por quê? Por uma questão cívica Por uma questão moral O que ele fez foi absolutamente genial É que se for só a rachadinha A gente precisa ser realista aqui E encarar que isso era uma prática muito generalizada E banal nos gabinetes Rachadinha não é roubo É peculato Primeiro, corrupção As pessoas acham que corrupção não é roubo Corrupção é uma conspurcação do dinheiro público Mas você não está roubando diretamente Nem do erário, nem dele Tirou o Bolsonaro Qual que é o próximo passo? Porque tirou o Bolsonaro Mas a batata quente ainda está lá Aí, meu irmão Sabe, o primeiro que você tirou uma trolha Da sua bunda Que você vai fazer Aff, Maria Ainda bem que saiu O cara é gay, você acredita? Gay mesmo Gay, beijo o cara Então criar impostos novos Para aumentar a carga tributária Não será o nosso governo Later Começa a valer o aumento Do imposto sobre operações financeiras O IOF Você jogou fora O amor que eu tive O sonho que empanhei Então aqui você vai Aqui você vai Bolsonaro reeleito É o que o povo mais quer ver Basta ver pé Que o Brasil vai pra frente Você não pode ver o que você está fazendo Não, não, não Isso Estamos salvos Estamos salvos Qual o seu nome, novo herói? Jair Bolsonaro Obrigado Libertou a todos Ah, não Libertou, não Eu prefiro Sob nova direção Um governo que está aí Com a sua incompetência Chegando a índices alarmantes Desemprego Todos nós sentimos na pele Como está caro no mercado Comprar uma carne Um arroz Um feijão Como a gente compra menos no mercado Todos nós estamos sentindo Como falta dinheiro pra tudo Menos pra roubadeira deles Vai aos hospitais públicos Por exemplo Está faltando tudo É justo Manter no governo As pessoas Estão fazendo com que a senhora Chegue no hospital E não tenha vacina Pra dar no seu filho O Profeta Música